Oi gente, tudo bom? No vídeo de hoje eu vou mostrar como colocar o papel toalha do jeito certo na sua forma e que dá super certo, e aqui eu tenho já duas formas de 20 cm de diâmetro e tenho aqui papel toalha, pode ser guardanapo, pode ser aqueles papel toalha de rolo o que você tiver aí na sua casa, que a gente vai colocar no fundo da forma para fazer um bolo perfeito, tá bom? Sem ter que estar untando, utilizando desmoldante eu particularmente acho que fica bem prático e dá super certo não precisa untar a mela de nada a forma e olha só gente, a gente vai fazer dessa maneira, vai colocar o papel no fundo da forma e vai ajustando e apertando todas as laterais para que cubra o fundo e não fique nenhuma brecha para a massa escorrer e queimar, queimar a massa do bolo na forma olha só, todas as bordas e laterais estão bem vedadas para essa forma de 20 cm eu utilizei dois papéis mas isso dá certo com a forma de qualquer diâmetro se for uma forma retangular, forma quadrada é super prático de fazer, de colocar no fundo não sai, não queima seu bolo, tá bom? isso também é uma ideia para se você não gosta de papel manteiga eu acabei de jogar um papelzinho fora porque ele estava com um furo então para não correr o risco da massa escorrer e queimar eu descartei e preferi utilizar algum que ficasse bem perfeito e se você é novo no canal, aproveita aqui, tá bom? para se inscrever, ativa o sininho para ficar por dentro de todas as dicas e novidades que eu colocar aqui no canal para facilitar a sua vida então não deixa também de compartilhar essa ideia com seus amigos aí, com a família e pronto, ficou desse jeitinho não preciso colocar margarina, não preciso colocar nada e para provar para vocês que dá super certo vou colocar aqui a minha massa de bolo vou dividir nas duas formas e a receita também eu vou deixar aqui no canal e aqui já ficou pronto o bolo já desenformei, soltei as laterais com o auxílio de uma faquinha e agora é só tirar vocês podem ver que é super fácil é só puxar e ir observando onde é que tem o papel e ir tirando aos pouquinhos meu bolo já está frio e fica a massa bem bonita não queima, não fica marcado dá super certo então façam aí, me conta o que vocês acharam deixe seus comentários e se ficou alguma dúvida até o próximo vídeo e tchau, tchau